Reconheço, Senhor, que sou fraco Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como quero, nem como Tu queres Meu Deus, eu bensei Eu quiseras ser puro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudar Mas às vezes eu sei e Tu sabes, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Me aceitas assim por só O amado e sublime Jesus Reconheço que oro tão pouco E quando preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo Envolvido no tempo que a vida me dá Quando esqueço de ler a palavra Que é mais doce, mais pura que o meu Reconheço que sou tão longe de ser O que queres que eu seja, meu Deus Mas me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Me aceitas assim por só Me aceitas assim por só Oh, amado e sublime Jesus Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração Vem curar as feridas que existem no meu coração Me aceitas assim por só Oh, amado e sublime Jesus 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 Amado e sublime Jesus Obrigado.